Está procurando uma conta opada de GTA Online ou Red Dead Redemption 2, com muito dinheiro e level alto? É com o Coveiro Gamer, garanta sua conta opada, entre em contato com o número que está aparecendo na tela para mais informações. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer, vou mesmo com vocês, tomando a área, se derrubar e pênalti, hi hi! Então galera, não percam, não pule o vídeo, porque eu tenho três dicas insanas para passar aqui para vocês, nesse cara, tio cara, massivo aqui com meu amigo Sorriso Bodes, grande parceiro aí do canal, passou aqui para a gente, tá? Beleza pessoal? Então eu quero passar essas três dicas maravilhosas para vocês, para isso aqui ficar muito mais rápido de se fazer, beleza? Beleza? Estou na nova geração, na antiga, você não precisa fazer isso aqui, pode fazer direto, né? Vem aqui ó, vamos fazer uma tomada de poder, já logo de cara, você tem que ter level 20, acima do level 20, todo mundo sabe disso, né? Quem não sabe, fica sabendo aí. Então, eu venho aqui na tomada de poder, meu carro já vem para cá, o que que eu faço? Vou pegar ele, vou apertar a bolinha e vou lá para fora, tem que ser com o carro, tá pessoal? Não pode ser a pé não. Você não pode vir a pé para cá e depois chamar o veículo não, senão você trava lá fora. Agora, agora eu vou entrar no evento LS normal aqui, tá? Onde o amigo está, não vou entrar na tomada de poder, eu já fui para lá para a tomada de poder, para poder o carro não travar lá fora, então fique atento aí, não pula o vídeo, tem dica exclusiva. Eu posso até dizer assim, se é que o sorriso não passou para alguém ainda. Ele vai me mandar aqui, ó, o convite da disparada, eu vou aceitar, ele vai ficar na opção lá de devolver veículo à garagem. Quando faltar dois segundos, ele devolve o veículo à garagem. Então, se o sorriso não passou para frente e alguém gravou aí, eu posso dizer até que é exclusivo do canal. Beleza? Essas dicas, não o glitch, essas dicas, tá? Então, com dois segundos ali, ó, ele devolve, eu sigo o boot, aqui que está o pulo do gato também, ó. Eu confirmo o primeiro alerta, escuto o motor do carro ligando. E eu cancelo o segundo alerta, galera, olha ali, já estou destravado. Está vendo que coisa linda isso? Não precisa entrar em kit criminal, no PS4, não precisa entrar no GTA+, aqui, não precisa entrar em nada. Tá? É só você fazer isso aqui. Agora a gente vai cancelar o CPF do rapaz. Não precisa entrar na internet lá dentro e ficar naquela opção de comprar um apartamento, comprar uma propriedade. Nada disso. Você segue o boot. Vou chamar o Sparrow aqui, ó. Cosatica. Solicitar o Sparrow. Você segue o boot, confirma o primeiro alerta, deixa o som um pouco alto da sua TV. Você vai escutar o barulho do motor do carro ligando. Escutou? Já era. Cancela o alerta de mira diferente. Pronto, você já está destravado. É só isso. Simples assim. Isso aqui é massivo. O glitch é massivo. Só quem vai fechar o jogo aqui é o amigo. Você não fecha o aplicativo. Só o amigo que fecha e volta rapidão. Porque no PS4 a gente volta rapidão. Isso aqui carrega em 10, 15 segundos, carrega. Beleza, pessoal? Agora o amigo faz a tomada de poder lá. Ele já fez. E a disparada vai iniciar. Por que ele tem que fechar? Porque senão ele não pode fazer outra tomada de poder, entendeu? Por isso que ele tem que fechar o aplicativo. Eu não. Certo, pessoal? Agora vamos aqui ligar para o capítulo. Como é de praxe. E, calmamente, eu posso pousar o Sparrow ali. No Yacht. Que é o que eu vou fazer. Porque eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Na hora de escolher o carro. Então, calmamente, eu vou descer aqui, ó. E vou escolher. O veículo que eu quero passar a tonagem para ele. Isso aqui é massivo. Você vai repetir o glitch. Sem sair da sessão, entendeu? Só o amigo que sai e volta. Agora, outra dica. A exclusiva do sorriso. Ó. Por isso que eu coloquei na thumb. Dica exclusiva do canal. Você marca aqui, ó. Na rua aqui do evento LS. Tá? E volta com o Sparrow para lá, meu querido. Minha querida. Você não vai segurar o triângulo lá. Você vai segurar o triângulo aqui, ó. Você já vai aparecer com o carro aqui, ó. Hi, hi. Ah, moleque. O amigo sai. O amigo já pode sair. Abandonar. Fechar o aplicativo para ele voltar daqui a pouco. E eu vou entrar aqui, ó. No evento LS. Poderia ser na tomada de poder também. Já fazer um save no carro. E eu já aproveitaria. Já voltaria para cá. Para fazer outro carro. Só esperar o amigo chegar na sessão. Entendeu, pessoal? Então foram três dicas insanas aí que eu passei para vocês. Agora a gente faz uma modificação aqui, ó. Para salvar o veículo. A primeira dica é que você não precisa entrar na internet. Você não precisa entrar no GTA+. E você não precisa entrar no kit inicial de esquema criminal. Você só segue o boot. Confirma o primeiro alerta. Espera o motor do carro ligar. E confirma o segundo. Belezinha? E a primeira dica foi. Você faz a tomada de poder logo de cara. Certo, pessoal? Quem vai criar o mod. O carro mod. A segunda dica foi do boot. E a terceira dica foi de vir com o sparrow para cá. Então facilitou muito. Ficou muito mais rápido isso aqui. Beleza? Deu para vocês entenderem aí? Que eu estou falando um pouco rápido. Então muito obrigado a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, galera. Deixa o like. E aí